Fala, turma! Eu sou a Lu. Eu sou a Silveira. E o destino da vez é Popperind, na Bélgica. Ou Popperang! A cidade é conhecida como a capital mundial do lúpulo e nada melhor do que começar no Museu do Lúpulo, né? Com certeza! Pra já aprender um pouquinho da história e partir pro restante. E a entrada custa 6 euros por pessoa. Tu ganha esse áudio guia aqui em inglês, né? Mas dá pra se virar. E daí vai contando a história, né? Em todos os cômodos aqui do museu tem um pouquinho da história da cerveja, do lúpulo. Bem legal! E o que tá explicando aqui na região de Popperind, o lúpulo que dá mais é o lúpulo do amargor. São dois tipos, né? O do amargor e o do aroma. E nessa região aqui a predominância maior é esse que dá o amargor pra cerveja, né? Olha a quantidade de rótulo de cerveja que tem exposto aqui. E aí? 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 Agora a gente tá indo ali na cidade de Vleterem. Que é a cidade vizinha de onde a gente tá em Popperind, né? E um dos principais motivos da gente ter vindo para essa região, que é lá onde é fabricada a cerveja que é conhecida como a melhor do mundo. Então vamos ter a experiência de provar e comprovar realmente isso. A tão esperada cerveja que eu tenho que estava atrás. Vamos ver, né? Vamos ver, né? É muito boa. É muito boa mesmo. A cerveja West Bleteren 12, ela é produzida pela Abadia St. Sixtus, que fica aqui do ladinho do bar onde a gente está. A gente está no bar In De Vedre. E aqui que vende a cerveja, aqui que a gente pode vir para tomar, para comprar também. Então eu já comprei também um pacote ali com seis cervejas. Custa 25 euros. Seis West Bleteren 12. E aqui no bar ela custa R$ 5,70. Para tomar geladinha já, na garrafa também. Então não é caro pela cerveja que é. Está num preço bem bacana. E para levar mais ainda, né? Mas compensa muito. E um detalhe, né? Não pode vender, né? Quem vem compra para vender não é muito bem visto pela Abadia, não. E um dos principais motivos que a gente veio para cá, para essa região, foi justamente para experimentar essa cerveja. Que é conhecida como uma das melhores do mundo. Já foi eleita várias vezes a melhor cerveja do mundo por um site, o Rated Beer. Que é um site especialista nessa... em cervejas, né? Então a gente era obrigado a vir aqui. A gente gosta muito de cerveja. Eu estava já querendo vir para cá há muito tempo. E assim, a expectativa acho que se comprovou. É muito boa a cerveja. Uma delícia, uma delícia mesmo. Então quem gosta de cerveja, porque é uma cerveja forte, é uma cerveja mais complexa. Quem gosta desse tipo de cerveja com certeza vai gostar. Um bolinho típico holandês aqui. Muito gostoso. A gente está na Bélgica, né? Sim, a gente está na Bélgica, mas aqui a colonização é holandesa, né? Então a gente pediu um prato que é típico deles. E vale a pena conferir que é muito bom. Aqui, a conquista aqui, demoramos anos para... Nossa, a gente demorou muito tempo para conseguir vir aqui e tomar cerveja e comprar. Eu acho que fazia uns quatro anos que a gente estava programando essa viagem. Finalmente deu certo. E agora é só aproveitar. Continuando o nosso tour cervejeiro aqui em Popering, a gente veio na San Bernardos, que é outra cervejaria de Abadia e muito conhecida também. E tem uma estrutura muito legal aqui. A gente queria ver os campos de lúpulo, mas infelizmente a gente chegou aqui na época de colheita, né? Então a maioria já foi colhida. Ali atrás, vocês estão vendo, dá para ver um pouquinho da plantação, mas já foi a maioria dos pés colhidos, né? Mas vamos lá, vamos conhecer o bar, ver como é que é. Vamos poder beber um pouquinho. Tem uma loja bem legal, bar bem legal, a estrutura é bem grande, o lugar é muito lindo aqui. O bar aqui da San Bernardos é um dos lugares mais legais que eu já fui na vida. Acho que de bar, assim, de cervejaria, é muito show aqui, muito bonito, assim. A gente tem uma vista dos campos de lúpulo, enfim, é lindo, assim, muito legal. Cerveja excelente, né? E uma dica que fica é para reservar antes, com antecedência, porque senão não consegue ficar na parte de dentro, né? A gente está na parte externa, está um pouco friozinho, mas sem problema. A gente aguenta também para tomar uma cerveja boa e ficar num lugar legal, não tem problema. E além de toda essa questão da cerveja, do lúpulo, a cidade é muito bonitinha, assim, né? É muito gostosa de visitar, tem bons restaurantes. Então, mesmo para quem não gosta de cerveja, é um lugar bem tranquilo, bem gostoso, mesmo de passear, assim, né? Mas eu diria que é uma cidade bem para quem é cervejeiro mesmo, né? É, igual a gente, assim, de vídeo, conhecer as cervejarias, né? Cervejarias muito famosas aqui da Bélgica e do mundo. Então, para a gente foi sensacional, né? A visita e eu acho que até que valeu a pena ficar mais do que um dia, porque ainda... Daí é para a gente conhecer algumas outras cervejarias também, que não deu tempo. Eu achei, no geral, o preço legal, assim, né? Não é muito caro, em torno de 4, 5 euros a cerveja, uma garrafa. Então, claro, convertendo para o real, fica um pouquinho mais caro, mas... Mas são garrafas de cerveja que a gente nem encontra no Brasil. Às vezes nem encontra no Brasil e são ótimas, né? Isso, e ainda assim, uma cerveja artesanal no Brasil já está bem caro, se tu for ver. Então, acaba dando elas por elas, sai mais barato aqui. Então, fica a nossa recomendação aqui. Quem gosta de cerveja, aqui, em Poprim, é o lugar, é o lugar para estar. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, se vocês gostam de cerveja, comenta aqui, deixa o like e a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!